Eu vou aproveitar para mandar um livro hoje autografado para Zolemar Souza, do Rio Grande do Sul, que participou do nosso programa. Vai receber na sua casa o meu livro mais recente, Sem Medo da Tempestade, da editora Intelítera. E você que não participou do programa ainda, aproveita e manda o seu e-mail para o crescervocê, arroba tvmundomaior.com.br. Coloca a palavra-chave, que hoje é saúde, para a gente saber qual foi o programa que você assistiu. Faça assim como a Zolemar, diferente de nome, né? Zolemar Souza, do Rio Grande do Sul, participou aqui do nosso programa. E Cília, o que é para você, assim, de uma maneira resumida e objetiva, a evolução? A evolução é a coisa mais bacana. A gente fala tanto disso, né? É, é a coisa mais bacana. Quando a gente falou de genética, e falou de destino e falou de fé, nós dissemos o seguinte, olha, você tem um corpo com toda a informação de que você precisa, com toda a história da humanidade. Até agora foi feito desse jeito. Hoje você tem uma construção, você tem um projeto de crescimento, que é o seu projeto reencarnatório. Mesmo que a pessoa não queira, ela está nesse projeto de evolução? Ela está. Não depende. O processo de crescimento é plano de Deus, não tem como interferir nisso. Eu posso me atrasar ou não. Estou na minha caminhada, né? Mas, que existe, né? Como nós vamos encontrar lá em Jó, todos os seus planos se realizam. Sim. Então, a evolução é bacana, porque à medida que eu aprendo alguma coisa, e os experimentos científicos hoje mostram isso, à medida que eu aprendo alguma coisa, eu passo mais um jeito para o meu seguinte. Mas, o mais bacana é que quando eu aprendo alguma coisa e passo para o meu seguinte, simultaneamente, eu passo para todos da minha espécie. Então, quando eu aprendo, eu passo uma informação, um jeito de fazer para toda a humanidade. E aqueles que estiverem na faixa vibratória, na faixa sintonia, ela atrai aquele tipo de informação. É mais simples do que parece. Quando a pessoa vai no seu consultório, ou se aconselha com você, ou pede as suas informações sobre uma culpa, você começa a buscar o porquê dessa culpa? Como que é esse processo? Às vezes, a pessoa tem consciência já daquilo que... Ela já vem saber? É, ela às vezes já sabe. Mas ela não se desculpa. Tá. Às vezes, ela não percebe que é uma culpa. Interessante, isso é uma culpa, mas você não se desculpa. É. E, às vezes, a pessoa não tem conhecimento, não sabe por que sofre. E aí, a gente vai em busca dessa fonte de crescimento. E como as pessoas estão sofrendo, né, Cília? Pois é. E terapia, você sabe o que é? Tantas mazelas. É trazer para hoje. Tá. É trazer para hoje. Mesmo num processo obsessivo, a imagem que se tem é da pessoa do passado. O que é esse processo obsessivo que você está falando? O processo obsessivo é aquilo que na doutrina espírita nós qualificamos como uma perseguição de alguém que... de alguma entidade, de alguém que se sentiu ofendido por nós em algum momento daqui para trás. Mas existe, então, isso? Eu estar sofrendo algum problema, algum distúrbio psicológico por conta de obsessores? Ah, seguramente. É? Seguramente. Existe uma influência, sim. Pode haver. Mas à medida que eu venho para hoje... Porque isso é o quê? Alguém que se sentiu ofendido, magoado, vítima de alguma coisa que eu fiz no passado. Mas se hoje eu sou diferente... Sim, você saiu daquela sintonia, né? Eu saí daquela sintonia. E aquela pessoa vem em busca de alguém que não existe mais. Tá. E aí, esse é o modo. Quando nós estamos percebendo algum tipo de influência e nós temos certeza de que já nos modificamos, o que que acontece? É um bom jeito de dizer, eu não sou mais aquela pessoa. Eu já mudei. Vem comigo. As pessoas sofrem mais pelo que elas já viveram ou pelas expectativas? Essa é uma boa pergunta. O que você percebe? Eu acho que as pessoas, porque tem muita ansiedade, muito medo, elas estão muito presas ao passado. Porque eu percebo pessoas que sofrem no passado, por exemplo, de um relacionamento que não deu certo na cabeça dela, porque todo relacionamento dá certo, porque durou o tempo que tinha que durar, né? Aí ela fala assim, eu não quero mais. E ela se fecha. E ela passa a criar expectativas negativas por conta de um problema no passado. Portanto, ela está presa ao passado. Qual é a função da psicoterapia e da própria doutrina espírita? Trazer a pessoa para hoje. E hoje, como é que você faz? E hoje? Quais são as suas chances? Hoje, qual é a sua escolha? Tem muita gente, por exemplo, que fica, que se culpa muito por ter praticado um aborto, alguma coisa, né? Que sabidamente foi uma atitude equivocada. Mas não adianta eu ficar naquela culpa. Adianta saber se hoje eu faria de novo. Que é aquela história de Jesus, que diz para a mulher adúltera, nunca se achou o homem adúltero, mas a mulher sim. Então, vai e não pede mais. Ele não falou, olha, você vai amargar, pagar, fazer, vai e não faz mais. Acabou, nova vida, novo caminho. Você mudou, você entendeu que não é desse jeito? Então vai. E aí você constrói novas pontes. E aí você constrói novas pontes. Do seu livro aqui com uma ponte maravilhosa. E, Cília, se você pudesse resumir esse livro em algumas palavras. Esse livro, ele tem uma proposta de estudo. Ele tem uma bibliografia boa, todas as notas de rodapé. Para quem gosta de estudar... Então esse é um livro de estudo, viu gente? É um livro de estudo. Ninguém vai chorar. Não, para você pegar e ler mesmo, se autoconhecer, é um autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Ah, então é isso? Então é para isso que eu tenho um corpo? Ah, então é isso que acontece? Quando a pessoa começa a falar, ah, então é isso, ela entra no processo de descoberta. Essa descoberta pode ajudar que ela mude algumas coisas, que ela direcione a vida de uma outra maneira. E nós estamos absolutamente preparados, instrumentalizados para fazermos uma reencarnação, uma existência brilhante. E, Cília, qual o papel da oração na minha terapia de vida? A oração sou eu e Deus. É? É. Eu costumo dizer o seguinte, é o meu contato. É onde eu e o Pai somos um. Mas eu não posso fazer a minha oração. Será que já acabou? A água está fervendo? Deitado para dormir e dormir, né? Deixa eu fazer rápido. É assim, é um momento de encontro. É um momento de amor. A gente que deita para dormir, fica mexendo no WhatsApp, respondendo, vendo quando vai quase dormir, começa um Pai Nosso e apaga, né? Então é aquele momento onde sou eu e Deus. Esse é um ponto importante. Isso é o trabalho da fé. A outra questão é o trabalho da psicoeducação. É onde eu tenho uma escolha de que pensamentos eu quero nutrir e alimentar, para escolher estrada em que rua eu vou transitar. Enfim, certos pensamentos, nós temos total domínio sobre isso. Eu não preciso pensar nisso agora. Eu posso estar sofrendo por alguma coisa inconsciente? Ah, seguramente. A maior parte do nosso sofrimento, ela vem de questões mal resolvidas que ficaram lá, reprimidas. Tá. E eu, através de uma terapia, eu começo a conhecer e olhar para dentro e saber o que está acontecendo comigo. Você começa, você tem essa chance, se vai fazer um... Eu estou falando aqui... Não é milagroso, viu, William? Eu estou falando aqui de terapia. Tem muita gente ainda com preconceito em terapias que não buscam ajuda, porque tem aquela coisa, né, entre aspas, não, coisa de louco, não vou fazer terapia, não vou buscar um psiquiatra, não vou conversar com um psicólogo. Ou se vai, vai escondido. Você acha que hoje já está mais tranquilo? Eu acho que já mudou muito. Já mudou muito. Eu acho que hoje a pessoa dizer que dedica uma parte do seu tempo e do seu interesse no autoconhecimento é visto de uma outra maneira. Então, ainda existe, mas honestamente, por falta de conhecimento do que é realmente uma psicoterapia. Então, acho que o preconceito já diminuiu bastante. Muito bem. Você encontra o livro da Ercília Zilli, O Espírito em Terapia, seguramente no portal Mundo Maior, né, www.mundomaior.com.br. Acesse lá que com certeza você vai encontrar na Mundo Maior Editora e Distribuidora, que é uma editora aqui da Fundação Espírita André Luiz também. Ercília, muito obrigado pela sua participação, pela sua aula. Eu fiquei aqui aproveitando o máximo possível de tudo que... Eu é que te agradeço. Não, tem que agradecer. Uma delícia estar aqui. Muito obrigada. Um beijão para todos que estão conosco. E passa tão rápido, né? Passa rapidíssimo. Meu Deus do céu. Olha, tem um kit da Ávora aqui. Você me perguntou se são bons os produtos da Ávora. Ah, que maravilha. Tem aqui os produtos da Ávora Cosméticos, tem shampoo, condicionador. Eu vou usar. Eu vou usar e quarta-feira eu vou no Novos Rumos, eu vou mostrar se foi bacana ou não e vou dizer que é da Ávora. Eu tenho certeza que vai ficar. É? Muito bom. Eu vou dar para você também o meu livro mais recente, que é o Sem Medo da Tempestade. Sem Medo da Tempestade. Eu ganhei o seu e agora você... Muito obrigada. Fizemos uma troca, né? Muito obrigada. E o livro, ele só tem sentido quando tem alguém assim, abrindo e fazendo a leitura dele. Então, biblioteca boa é biblioteca vazia, porque os livros já estão emprestados, as pessoas já estão lendo, as livrarias, né? É, fazer um movimento. Então, terminou de ler? Dá um livro de presente. Às vezes tem alguém precisando ouvir uma palavra, ou de repente lê uma frase que vai mudar. E o livro da Ercília é um livro de pesquisa. Eu vou continuar estudando ainda o seu livro, com os assuntos hoje. Espírito em terapia, sempre. Ercília, obrigado. Beijo aqui. Vai com Deus. Obrigada, viu? Você vai voltar outras vezes ainda no nosso programa, com certeza. Ercília Zília, autora do livro O Espírito em Terapia. Você já viu que a nossa vida, ela vai proporcionando para a gente várias coisas, principalmente a liberdade, né? E eu gostei de uma coisa que a Ercília falou, que é livre escolha, né, Ercília? Não é o livre hábito, livre escolha. Então, você está fazendo uma escolha o tempo todo. Você pode fazer uma escolha, de repente, na tua vida e ficar só reclamando. Quando, de repente, você pode fazer uma outra escolha, onde você veja as possibilidades e os recursos que Deus está te dando nesse momento e criar uma possibilidade de melhora. Às vezes, você fica olhando só para baixo e você não consegue ver as maravilhas que tem à sua volta. Por quê? Porque você só olha para a sua dificuldade. Você só olha para o problema. Você já viu aquelas pessoas que chegam assim para perto da gente e só ficam falando de doença? Só fica falando de problema, de dor de cabeça, fica falando de, sabe assim, de remédio. Já viu esse tipo de gente? Quer dizer, ela está atraindo para perto dela só esse tipo de coisa. Será que você é essa pessoa que só fica atraindo coisa ruim? Só fica reclamando da vida? Ou você é aquela pessoa que fala assim, não, eu vou para frente porque as coisas vão dar certo, eu vou avançar porque Deus me fez com todas as ferramentas e possibilidades de melhora. E eu acho que você, se você está assistindo esse programa, se você gosta de acompanhar esse papo, é porque você já está desperto. Você já está olhando para outras coisas que estão te dando novas possibilidades. E você é daquela pessoa que diz sempre assim, eu falo para essa ou para aquela? Falo para você ou falo para o Oliver? Oliver, vai ser com você hoje? Então vamos contar até três e vamos gritar, é um, dois, três e vai dar tudo certo. E até a semana que vem, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. E até a semana que vem, se Deus quiser, Ele há de querer. E até a semana que vem, se Deus quiser.